Este módulo aqui é de jardim tropical. Esse daí, alguns já sabem, eu fui a primeira pessoa que instituiu 30 anos atrás o jardim tropical e foi por acaso. Para atender um pedido de fazer uma decoração embaixo de uma escada, eu criei, eu falei, o jardim natural, não pode colocar, eu vou fazer o artificial. O que você precisa fazer? Todas as árvores, você primeiro tem que chumbar todas. A segunda parte, você abre todas e depois que elas estão todas abertas, você coloca mais ou menos a posição que você quer colocar no teu projeto. Eu quero fazer o estilo de uma árvore de seringueira. Este daqui, na verdade, era um quadro que estava pendurado na prateleira. Eu peguei e fiz uma... Eu quis montar um tronco de árvore. Na outra, eu dobrei isso aqui, ele virou uma tora no meio do meu jardim. Nesta, eu quis fazer um tronco de árvore. Aí, a imaginação vai longe, é a criatividade. Então, você vai fazendo e vai acontecendo. E eu estou querendo dar um movimento de árvore. Agora, se eu tivesse um tronco artificial, de verdade, tivesse um galho, aí eu poderia furar e criar. Então, ele fica... Nisso daí, você pode criar um jardim japonês. Este eu estou colocando por cima para sentir o movimento. O movimento é um movimento. Música Música Tá minha árvore Agora o que eu vou fazer? Vou abrir essas árvores Agora que eu saber quem que quer ajudar a abrir Vou ter que abrir todas Olha eu vou colocar como esse jardim tem a parte da frente Se eu coloco esta aqui Vou dar um exemplo para vocês poderem entender na prática Eu coloco ela aqui E eu coloco Esta aqui Eu sempre tenho que colocar as mais altas em cima Dando movimento e as mais baixas na frente Porque como ele vai ter a parede atrás Eu não preciso folhagem para trás Música E aqui no fundo Não fique linha reta Sempre olha só Um para trás e um para frente Um para trás e um para frente Eu coloquei uma alta na ponta e uma alta aqui E as outras Olha só Ele colocou naquele ponto Eu vou até puxar um pouquinho para cá Música Agora as pequenas Vocês vão colocar nos espaços por dentro Não essas Essas são ornamentais Elas tem que ficar em linha de frente Eu colocaria essas Então deixaria mais estilo jungle E daí seria E embaixo teria uma árvore dessa Como parte do projeto No jardim definitivo Vocês coloquem Abre o espaço Coloca a argila E vai dentro No caso Eu vou ver se aqui Vai parar Está escorado Mas você colocaria argila Para que ele não tenha acidente de cair Música Quando fizer um jardim Desse tamanho O bom é Colocou a do fundo Você já tem tudo delimitado Você já vai colocando as plantas Porque agora Para colocar lá atrás Eu tenho muita planta no meu caminho Tá Pronto Está pronto o nosso jardim É a mesma coisa dos outros É uma base Onde O tamanho É que vocês vão dar a criatividade De colocar plantas Colocar trepadeiras Imaginação é solta Eu achei que eu tinha um jeito Para trabalhos manuais E fui fazendo os arranjos Depois eu vim passar Participar desse workshop Que era o curso presencial Gostei muito Na minha primeira empreitada De venda de flores Eu fiz 58 arranjos E vendi 30 no mês de maio Que foi a semana Do mês de dia das mães Depois eu fiz também Para o dia dos namorados E agora eu acho Que eu já estou melhor Aproveitando bastante O aprendizagem As amizades Foi muito bacana A gente conhecer outras pessoas Como vivem Como trabalham Então isso é muito importante Também É uma Como se diz É ampliar o campo De sociabilidade Da gente Sair do nosso reduto E sair um pouco fora Conhecer novas experiências Das pessoas Obrigada